Suspeito inicial DPP Ohonia Fencaben Merita Florença Funan e a Bairro Budin Aldeia Batugade, Suku Batugade, Posto Balibó, Tukuhito, Hobalo. Suspeito DPP Ohonia Fencaben Merita Florença Funan, Hocatana, Tano, Loritude, Xona, Yaparte Canuru, Koto, Clarancanek, Limang Aing, No Parte Susun. Chefe do Suku Batugade, Nudarmos Família Matebian, Januário Moisés Barteteli e Aldeia Batugade conta cronologia acontecimento. Osso живam no這邊 para nunca. é a diferença entre eles e os homens de uma rua, e eles também têm que chegar em cima. Quando eles treinam, eles começam a desmais, e eles são tão grande, e eles ficam tão grande. Eles ficam tão grande, eles ficam tão grande, e eles ficam de um lado para chegar, e eles ficam tão grande e ficam muito bem. E eles ficam assim, Mas menos 20 metros, e eles ficam tão grande. Eles ficam tão grande e ficam tão grande, e depois a minha filha consegue rar de 10 metros, e eu estou recatando, estou a fazer uma casa, e eu estou a fazer com o meu mundo, estou a matar. A filha antes de ser suspeito de EPP comete caso de violação sexual, e a fula em dezembro tem o Rio de Janeiro, com o processo judicial e o Ministério Público. Também a família mata bem sob a polícia. No Ministério Público, a do investiga no Hatamaqueda Juba Prisão. Matei Simmerita Florença Funan, Loriona Badili, rodejalo o processo de autopsia, tuir concordância à família. Suspeito da UNED tem e acela a polícia à Esquadra Balibó, rode submete para o processo judicial. Rússi, Município Babonaro, Humberto dos Santos, Bá, RTTL.